Com vocês, Rodrigo. Boa noite, gente. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Vai se entregar pra mim, como da primeira vez. Vai delirar esse amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo, que canta seu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando como um louco. Quero seu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você corre perigo. Estou a fim dos teus segredos. De tirar o meu sossego, servem mais que um amigo. Não diga que não, não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim. Longe do chão, serei os seus pés. Asas, asas, o sonho rumo ao seu coração. Permita, sente-se, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão. Euclides, a cunha, por favor, vamos cantar. Vai se entregar pra mim. Que lindo! Como da primeira vez. Quero ouvir! Vai delirar seu amor, sentir o meu calor. Vai me pertencer. Sou pássaro de fogo, que canto a seu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando como um louco. Quero seu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente. Por você, corri perigo. Estou afim dos teus segredos. Retirar o meu sossego. Ser bem mais que um amigo. Tiago, eu quero ouvir a voz de você assim, ó. Não diga que... E aí? Não negue a você. Um novo amor, uma nova paixão. Tão longe do chão, diz pra mim. Tão longe do chão, serei os seus pés. As asas do sonho, rumo ao seu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão. Longe do chão, serei os seus pés. As asas do sonho, rumo ao seu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo, minha eterna paixão. Vai se entregar pra mim. Obrigado. Tchau. Tchau.